Bom, a minha missão aqui é ser o mais breve objetivo possível para explicar para vocês o que é o método indistraível e por que ele é tão poderoso. Na minha opinião, inclusive, ele é uma das ferramentas para as pessoas que têm um cérebro hiperativo, pessoas que são muito ansiosas, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem na atualidade. E o que é o método indistraível? Ele é uma metodologia, ele é um jeito que faz com que você conclua as tarefas que você procrastina na tua vida. E muitas vezes, quando a gente fala em disciplina e em foco para poder combater essa procrastinação, as pessoas acham que é sobre discurso motivacional, aquele lance de que você tem que criar vergonha na cara, ou seja, de alimentar a culpa e a vergonha que muitas vezes as pessoas sentem porque elas estão cheias de tarefas acumuladas por conta dessa procrastinação. Eu não estou falando de papo motivacional barato e nem de alimentar ainda mais a tua culpa, que deve estar bem grande já. E que, inclusive, é uma das razões pelas quais você procrastina ainda mais. Sem dúvida alguma, você vai sentir mais motivação com o método indistraível. Mas eu estou falando mesmo, é de mais conclusão de tarefa. De se sentir mais orgulhoso de si mesmo, vendo que você não é o problema. Mais produtividade para o trabalho, para os estudos e qualquer outro projeto que você tem na tua vida. Mais clareza sobre os teus objetivos de vida e mais foco para a execução das tarefas que vão te levar rumo à conclusão desses projetos. Eu estou falando de destravar o teu potencial interno para a realização de projetos que estão estagnados. De conseguir dar aquele check, sabe? No teu plano de ação diário, no final do teu dia. E com isso sentir aquela sensação de dever cumprido. Eu estou falando de mais confiança e tranquilidade para fazer aquela tarefa e encarar qualquer projeto a ponto das pessoas ao teu redor, as pessoas da tua família, te verem como uma referência, como um exemplo. As pessoas do teu trabalho ou de onde você estuda, te perguntarem como é que você está conseguindo ser essa pessoa que está muito mais organizada, está mais disciplinada, está mais focada, está mais feliz. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Eu separei pessoas que têm TDAH ou que são mães ou pais de filhos com TDAH, adultos mais jovens, alguns mais experientes, pessoas que nem são diagnosticadas com TDAH e outras que, além de já terem o diagnóstico, já faziam até tratamento há muito tempo. E eu vou deixar aqui algumas das histórias dessas pessoas para você dar uma olhada no poder do método indistraível que eu estou falando. E logo depois eu volto explicando como é que ele funciona. Você vai, inclusive, poder experimentar um pouquinho do que os indistraíveis têm a oferecer com uma técnica que eu vou te explicar no vídeo de hoje ainda. Outras coisas grandiosas que eu tenho conquistado também são relacionadas à minha rotina de dormir, minha rotina de acordar, porque eu sempre sonhei ser uma pessoa que acorda cedo e eu tenho conseguido melhorar isso de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida, nunca pensei que fosse possível. Meu dia rende agora e antes não rendia. Meu esposo tem percebido todas essas minhas evoluções na rotina, no dia a dia. Uma das coisas que ele percebeu foi a questão de eu não me atrasar mais para os compromissos. Eu já consigo controlar os horários, ter uma noção de tempo, que horas que eu tenho que começar a me organizar, as conquistas que eu tive. A primeira delas foi finalizar o meu processo de doutorado. Utilizado Pomodoro para fazer todas as atividades, eu consegui em três semanas terminar todas as correções e tudo mais. E hoje eu já estou com o meu diploma aqui. Aqui meu diplominha. Olha que alegria. Esse papel aqui, que é uma das maiores conquistas da minha vida, né? Eu sempre contabilizo tudo em Pomodoros. Parei com aquela besteira de ficar pensando ah, eu tenho que assistir tantas aulas por dia e tudo mais. Agora eu contabilizo tudo em Pomodoro. Vou fazer tantos Pomodoros disso, tantos Pomodoros daquilo. E aí eu consigo me dedicar, fazer as coisas com mais qualidade e aprender. E aí já logo de cara, já começou as mudanças. Depois que eu comecei a mentoria, consegui concluir dois cursos. Fiz a minha lista de tarefas, assim, tá funcionando. Me deu motivação para fazer atividade física. Aí veio o Habit Tracker também. Cara, uma tarefa é melhor que a outra. Falei, caracoles. Fui lá, fiz a matrícula na academia. Aí foi bom que meu marido já foi na cola também, que ele estava totalmente sedentário. Mas eu vou todo dia. E a piscina eu vou três vezes por semana. Pra mim isso já é uma vitória. Pra quem estava totalmente sedentária, pra quem não estava fazendo absolutamente nada. Isso pra mim, assim, fiquei muito feliz. Meu hábito de leitura da Bíblia diário também. A diferença está sendo sentida em casa também, pelo meu marido. Todas essas ferramentas que eu estou colocando em prática também. Então é uma mudança visível dentro da minha casa. Está todo mundo curando também. Aderir a essa lista de tarefas, obrigações em casa também. Eu podia dizer que a mentoria mudou a minha vida. Mas foi além disso. Eu encontrei o Bruno no TikTok por um acaso. E eu reconheci o meu filho nos vídeos dele. Principalmente. E comecei uma temporada, assisti a temporada, e fiquei encantada. Fui atrás do diagnóstico. E a gente descobriu que o João Lucas era TDH. Depois disso, eu. E ainda estamos aqui no caminho pro meu esposo. Que certamente é. Mas falta o diagnóstico. O João Lucas foi o primeiro a entrar pra mentoria. E eu entrei logo em seguida. E a mentoria, ela foi fundamental. Pra que eu conhecesse o meu filho de verdade. Entendesse o meu filho. Porque a gente não se entendia. A gente tinha uma casa muito acolhedora. As pessoas gostavam de estar perto de nós. Mas nós éramos estranhos vivendo na mesma casa. Isolados um do outro. E hoje não. Hoje a gente se entende. A gente se ajuda. E compreende. Principalmente, né? E tem muito mais amor. Muito mais carinho. Menos brigas. E as técnicas da mentoria. Elas são fundamentais. Assim, pro funcionamento. Da nossa casa. Da nossa família. E certamente foi a decisão mais importante que eu tomei por mim, pelo meu filho, pela minha família. Eu sou médico intensivista. 25 anos trabalhando com UTI. A questão que me ajudou demais foi. Na parte de cuidado, de procedimentos com o paciente. Eu sou excelente. Mas na hora que eu tinha que fazer um relatório. Eu me perdia terrivelmente. Ficava duas, três horas. Às vezes pra preencher duas, três páginas de pronto ar. Às vezes tinha que ficar além do horário. Pra conseguir concluir essa etapa. O meu cotidiano era conversar com os familiares. E ter que ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas. Pós horário. Preenchendo papel. Assim que eu entrei. Que eu peguei o jeito da coisa. E começou a trazer ferramentas. Foi surreal. Se a primeira vez que eu consegui concluir o trabalho. Antes do horário. Que eu acabei tudo que eu tinha que fazer da parte. Preencher toda a parte documental. Antes das duas visitas entrarem. Foi surreal. É fundamental esse registro. O que agora eu faço de uma forma estruturada. De uma forma organizada. Que eu consigo fazer com muita facilidade. Além dessas pessoas que eu selecionei. Pra falar aqui pra vocês nesses vídeos. Todo dia eu recebo mensagem. Como essa. Sobre o método indistraível. Dá uma olhada. Sério. Toda vez que eu abro o meu estragão. Numa live que seja. Tem alguém falando. Olha. Eu usei a tua técnica pra tal coisa. E desde lá eu resolvi esse lance na minha vida. Dentro dos indistraíveis então. A gente vê direto. Bruno, pela primeira vez na vida eu consegui me organizar. Ou então eu consegui me sentir produtivo. Eu consegui finalizar tal coisa que eu tava procrastinando fazer uma vida. Tá aqui literalmente. Você começa a implementar uma pequena parte que seja. Do método indistraível hoje. Hoje mesmo. Não é amanhã não. Não é daqui a seis meses. Não. Você implementa hoje. Uma pequena parte só desse método. E hoje mesmo você já começa a concluir tarefas que você procrastinava antes. Bom, pra quem o método indistraível vai funcionar? Ele vai funcionar pra você que suspeita que tem TDAH. Mas que não sabe ao certo. Você só se identifica com algumas características do TDAH. Ele funciona pra quem é TDAH e já faz tratamento. Seja médico ou terapêutico. Ou os dois. E serve também pra quem tem TDAH. Mas não faz nenhum tratamento por qualquer razão que seja. E ele serve também pras mães e os pais dos filhos com TDAH. Que querem entender mais sobre como ajudar esses filhos na prática. Na construção de um estilo de vida que vai ser essencial pro resto da vida dessa criança. Pra qualquer pessoa que queira, independentemente de questões relacionadas ao TDAH, concluir mais as tarefas que procrastina. E que também quer construir esse estilo de vida que tem mais organização, mais foco e mais disciplina. Agora, como foi que eu descobri o método indistraível? Pra você que não sabe e que me conheceu hoje. Eu fui diagnosticado com TDAH aproximadamente 20 anos atrás. E mesmo tendo sido um bom aluno, até mais ou menos ali pelo colegial. Eu não sabia naquela época que na verdade eu não sabia estudar de verdade. Depois que eu entrei na faculdade, eu fiz uma federal de engenharia elétrica. Eu precisei de fato estudar. E eu não sabia que eu não conseguia. O meu desempenho na faculdade foi muito ruim. Pra minha surpresa. Porque eu sempre havia sido um bom aluno. E essa situação e mais uma série de outros fatores. Fizeram com que eu desenvolvesse uma ansiedade generalizada. Combinada com uma depressão que se estendeu por anos na minha vida. Com crises de pânico que instalaram em mim uma fobia social. Que fez com que eu quase tirasse a minha própria vida. E é exatamente por isso que o método indistraível possui o autoconhecimento como um dos seus pilares mais importantes. Afinal de contas, a gente entender como é que a gente funciona. Como a gente consegue mudar as coisas ao nosso redor. Pra que a gente possa mudar o nosso comportamento. É exatamente o que a gente faz quando os indistraíveis realizam qualquer desafio proposto. Isso porque sempre tem um processo de reflexão importante. Que é feito de maneira escrita. Ao longo dos desafios. E é esse processo que promove um aprendizado muito exclusivo na construção de novos comportamentos. Isso sem falar no fato de que você realiza essa construção junto com uma galera. Que também passa pelos mesmos desafios. E que não só motiva, mas também sugere soluções pra tua mudança de comportamento. E voltando um pouquinho lá pro que aconteceu comigo. Foi somente quando eu atingi esse fundo do poço. Que eu de fato fui atrás de ajuda profissional. E foi nessa época que eu fui diagnosticado com TDAH. E depois de começar o tratamento com a medicação e o acompanhamento terapêutico. Eu achei que todos os problemas estavam resolvidos. De que todos aqueles desafios que eu vim enfrentando durante toda a minha vida seriam resolvidos. Com a terapia e aquela pílulazinha mágica que seria o remédio. E lógico que não foi isso que aconteceu. A medicação não me ensinava uma série de coisas que eu continuava precisando entender e aprender. Pra que eu de fato conseguisse me tornar a pessoa mais produtiva, mais organizada. E inclusive mais focada que eu queria ser. Eu começava tratamento? Vários. Parava. Mudava de médico, mudava de medicação. E eu dificilmente conseguia realizar um tratamento até o final. Eu abandonava de uma hora pra outra. Voltava depois de seis meses. Passei anos sem tratamento. E tudo isso porque sem um sistema de gerenciamento de vida. Que me possibilite hábitos que são essenciais pra regulação do meu cérebro. Que me ajudam na conclusão das tarefas. E que alinhe os meus objetivos com as tarefas que eu tô realizando no momento. É praticamente impossível eu querer que o tratamento médico, que apesar de muito importante pras pessoas que são TDAH, ele não é mágica. E ele não vai resolver tudo. A gente continua TDAH mesmo fazendo tratamento. O cérebro continua hiperativo. E foi em função disso que ao longo de todos esses anos eu venho construindo e aprimorando o sistema de gerenciamento de vida indistraível. Que é parte essencial do método indistraível. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Por muito tempo eu acumulei culpa e vergonha porque eu achava que eu era o principal problema. Durante toda a minha vida eu sempre estudei muito técnicas de produtividade, gerenciamento de tempo, formação de hábito, disciplina. E nenhuma dessas técnicas funcionavam comigo por muito tempo. Enquanto eu via outras pessoas tendo sucesso, um sucesso que eu não tinha com o uso daquelas mesmas ferramentas, aquelas mesmas ferramentas que eu tava aprendendo, eu imediatamente pensava que o problema tava em quem eu era, na minha pessoa. E isso fazia com que a vergonha que eu sentia e a culpa que eu cultivava ficassem cada vez maiores. E isso só fazia com que eu me sentisse cada vez pior e consequentemente muito menos capaz de transformar os meus resultados. Foi quando então eu comecei a fazer alguns testes com técnicas que eu adaptava daquilo que eu aprendia ou então que eu criava do zero. Eu comecei a estudar ainda mais como é que o cérebro hiperativo funcionava pra que as técnicas e as ferramentas que eu utilizasse, elas pudessem se aproveitar do funcionamento desse cérebro hiperativo ao invés de ficar lutando contra ele. Foi exatamente aí que tudo mudou na minha vida. E foi aí que nasceu o método indistraível. Que quando ele é aplicado, ele faz a gente viver esse estilo de vida indistraível. Com o foco na execução das tarefas que levam a gente rumo aos nossos objetivos, aqueles objetivos mais importantes na vida da gente. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos principais sintomas do TDAH em adulto é justamente a dificuldade pra completar tarefas. O que a medicina chama de habilidades executivas ruins. E a técnica que eu vou te ensinar agora, ela ajuda você a executar muitas das tarefas que você procrastina. E ela é só um pedacinho bem pequenininho do método indistraível. Método esse que a gente instala e utiliza na nossa vida dentro dos indistraíveis. Eu vou te ensinar agora como é que você faz o teu PAD. Que é uma sigla que a gente usa nos indistraíveis pro nosso plano de ação diário. Ou seja, ele é uma lista de compromissos, hábitos, tarefas, mini tarefas, que você decide que você vai fazer no dia de hoje. Quando normalmente as pessoas tentam fazer algum tipo de lista das atividades que elas querem realizar, elas cometem uma série de erros que muitas vezes não só não ajudam essa pessoa a executar aquilo que ela se propõe pra fazer, como muitas vezes dificultam ainda mais a própria ação. Porque desmotiva a execução daquilo que tá listado. E um desses erros é o de não especificar a tarefa de maneira adequada. Quer ver só um exemplo? Quando a pessoa coloca estudar na lista de tarefas dela. Gente, estudar é algo muito vago. Essa tarefa inclui uma série de decisões internas que você vai precisar tomar antes de sequer começar a estudar. Quer ver só? Me fala uma coisa. Você vai estudar em que local? Por quanto tempo? Em que posição? Você vai estudar o quê? Qual disciplina? Por qual livro? Por qual apostila? Outra coisa. Estudar também é um verbo que não indica exatamente como é que você vai fazer isso. Você vai fazer um resumo depois de uma leitura? Ou você vai fazer uma leitura sublinhando e marcando determinadas palavras no livro? Ou você vai fazer um mapa mental em cima da leitura que você tá realizando? Ou você vai realizar exercícios específicos sobre um determinado assunto? Enfim, percebe como existem muitas decisões pra que você tome inconscientemente antes de simplesmente estudar? Quando você olha pra essa tarefa, nessa sua lista, inconscientemente, você já sente todo o incômodo e o desconforto que ela te causa. Porque você precisa tomar uma série de decisões pra você poder começar a realizar essa tarefa. Tudo isso poderia ser resolvido se as suas tarefas fossem algo como, por exemplo, ler em voz alta as páginas 2 e 3 do livro X de Geografia. E depois uma outra tarefa. Explicar pra mim mesmo, em voz alta, o que foi que eu entendi da leitura logo após eu realizá-la. Inclusive, isso daí é uma técnica de estudo ativo. Mas não vou entrar nesse ação só agora. Nesse caso, eu tô dando somente alguns exemplos de como é que você precisa começar a especificar melhor as ações que você quer realizar pra que você tenha muito mais chances de conseguir executar essas ações. Um outro erro muito comum de se utilizar é um papel com uma área muito grande. E começar a listar uma série de coisas que você quer fazer naquele dia, mas que, na verdade, estão relacionadas com várias coisas que você quer resolver na tua vida inteira. E aí você monta aquilo que eu chamo de lista de tarefas Capitão Planeta. Que quer resolver todos os problemas do mundo. Terra, água, fogo, ar, né? É uma lista de desejos, na verdade. E eu falo isso porque, primeiro, vai ser impossível você conseguir realizar tudo aquilo naquele dia. Segundo, que ao invés de você se sentir motivado pra executar essa tarefa, você se sente cansado só de olhar pra aquela lista que você fez. E você começa a se sentir completamente desmotivado de realizar qualquer uma das tarefas que estão naquela lista. É ou não é? Pra isso, é muito importante que você utilize um papel cuja área do papel seja compatível com o número de ações que vão caber dentro do teu dia. Pra que a própria folha de papel física seja um limitador que te force priorizar o que, de fato, você vai querer fazer naquele teu dia. Essas características do PAD, elas são essenciais pra que você entenda algumas diferenças entre os diversos tipos de ações que nós temos. E dentro do método indistraível, uma ação pode ser uma tarefa, ou uma mini-tarefa, um hábito ou um compromisso. Bruno, qual que é a diferença entre eles? Uma tarefa é uma ação isolada, ou seja, ela é parte de um conjunto de ações que leva você a um determinado objetivo dentro de um projeto. Já o hábito, o que ele é? Ele é uma ação que você realiza com frequência e que serve de sustentação pra uma boa performance tua em todas as áreas da tua vida. Exemplos de hábitos, né? A quantidade e a qualidade do teu sono, atividade física, alimentação, leitura, por aí vai. Já o compromisso, ele é um evento. Ou seja, ele é uma ação que acontece em um determinado dia e em um determinado horário e que necessariamente envolve uma ou outras partes, ou seja, uma ou outras pessoas. E o teu plano de ação diário, ou seja, o teu PAD, ele vai conter todos os hábitos, as tarefas e mini-tarefas e compromissos que você tem naquele dia, pra que justamente você tenha a clareza necessária pra encarar aquele dia com foco nas tarefas que você quer realizar dentro do tempo que você tem. O teu PAD, ele vai funcionar assim. Pega um papel que tem as dimensões parecidas com a dessa ficha aqui, tá vendo? Tá vendo? Inclusive, você encontra qualquer papelaria super baratinha, sei lá, 10 reais, 100 fichas dessas, né? Você vai pegar, você vai colocar a data do dia em cima, né? E depois você vai começar a listar especificamente quais são as tarefas que você vai realizar naquele dia além dos compromissos que você tem, dos hábitos que você realiza naquele dia. E eu aconselho você a se utilizar de uma caneta com uma textura diferente. Eu particularmente gosto de usar a cor vermelha pra poder riscar todas as tarefas depois que você executa ela. Isso ajuda demais você a liberar aquela dopamina que você precisa pra manter você motivado na execução de mais tarefas. Por isso que muitas vezes o papel e a caneta, eles vão funcionar muito melhor do que os aplicativos. Primeiro porque o aplicativo tá dentro de celular e o celular tá cheio de distração pra começo de conversa. Não tá ali o tempo todo na tua frente também. Você tem que entrar no celular, entrar no aplicativo. E também porque existe todo esse conjunto de estímulos que são sensoriais que acabam tornando o teu PAD, o teu plano de ação diária, uma fonte de dopamina pra própria execução. E lembra de uma coisa muito importante. Sempre que você estiver procrastinando alguma tarefa que tá lá no teu PAD, a melhor maneira de você conseguir resolver essa tarefa é quebrar ela em mini-tarefas. Ou seja, fazendo aquilo que eu falei logo no início da explicação do PAD, que é tornar cada vez mais específicos os passos que são exigidos pra você executar uma determinada tarefa. Você precisa imaginar quais são os passos que você vai precisar dar pra executar aquela tarefa que você tá procrastinando. Dessa forma, você vai tá quebrando a tarefa em mini-tarefas. E você deve escrever lá no teu PAD esse passo a passo, essas mini-tarefas. Porque você vai executando essas mini-tarefas e você vai riscando com essa caneta, que pode ser de uma outra cor, inclusive de uma outra textura, pode ser aquelas canetas tipo canetinha, sabe? Porque à medida que você vai executando, você vai riscando. E dessa forma, você vai atacar a tarefa, como diz, como dizia meu professor na engenharia, você vai atacar essa tarefa como o jack o estripador, por partes. E aí você vai executando cada uma dessas partes que você listou lá no teu PAD, você vai riscando e você vai fazendo com que o próprio PAD e a própria quebra de tarefas e mini-tarefas se torne um fator dopaminérgico que te ajuda na execução das próximas tarefas. Lembra que eu falei que quando você tá procrastinando uma tarefa, é porque você tá associando muita dor a ela? Então, a solução pra isso é você encarar um pedaço só dela. E mais especificamente, o primeiro pedaço dela. Dessa forma, fica muito mais fácil de encarar aquela tarefa. E ao riscar o primeiro passo que é exigido, pra que você complete essa tarefa, você se motiva pro segundo passo. Na verdade, quebrar tarefas em mini-tarefas é uma arte. E a gente treina isso direto dentro dos indistraídos. No entanto, eu já posso te falar uma coisa aqui, que quebrar tarefa em mini-tarefa nada mais é do que você tornar cada vez mais específicos os passos necessários pra execução de uma tarefa, seja ela qual for. Ó, algumas perguntas que sempre me fazem. Bruno, vai ser mais um entre os muitos cursos que eu já comprei aqui, que eu não acabei, às vezes nem comecei? Primeiro de tudo, os indistraíveis não são um curso. A metodologia que eu desenvolvi pra gente, depois de uma experiência larga que eu tenho na elaboração de programas pedagógicos, por conta da minha experiência como professor, ela é radial. Ou seja, toda semana, uma vez por semana, a gente tem a sessão dos indistraíveis, que acontece em um dia de semana à noite, ao vivo, interativamente. Nessa sessão, como eu já falei, a gente chama de sessão dos indistraíveis, é quando eu eventualmente lanço pra vocês um desafio que envolve a aplicação de técnicas e de ferramentas que a gente aprende na sessão, pra que a gente possa concluir as nossas próprias tarefas, que estejam ali relacionadas aos nossos próprios objetivos, evidentemente, que envolvem a nossa própria vida. Ou seja, toda sessão dos indistraíveis, ela é exclusiva e ela é nova. Tem sessão nova toda semana. Você não vai acompanhar uma estrutura linear, como a de um curso, na qual você precisa desemperrar de um determinado lugar no qual você parou pra você poder continuar. Nos indistraíveis isso não acontece. Porque caso você não assista alguma sessão, por qualquer razão, que também fica gravada, tá? Pra você assistir ou reassistir depois, se você quiser, você não tem a obrigação de assistir o que passou. Porque a sessão que vem, ela vai ser a sessão nova. E é como a gente fala nos indistraíveis. Inclusive, é um mandamento indistraível. A vida é daqui pra frente. Você só assiste alguma coisa que você, porventura, não assistiu antes? Só se você quiser. Outra pergunta que me fazem é, Bruno, mesmo sem eu ter diagnóstico de TDAH, eu posso entrar pros indistraíveis? Sim! E eu ainda iria mais longe. Talvez seja o momento ideal pra você entrar pros indistraíveis. Isso porque lá dentro, você vai aumentar muito o teu nível de consciência, que vai te ajudar demais nas decisões sobre um possível tratamento médico, por exemplo. Um possível acompanhamento terapêutico. E mais ainda, você vai conhecer os profissionais mais adequados, não só pro processo de diagnóstico, mas também pro tratamento do TDAH. estar inserido na nossa comunidade vai fazer com que você se torne muito mais capaz de fazer as melhores escolhas que envolvem um possível diagnóstico e um possível tratamento. E quem faz tratamento sabe que o remédio, ele não ensina a gente a se organizar. E que apesar de ser uma ajuda muito importante quando recomendada pelo médico pra nossa condição de TDAH, a medicação, ela tá longe de ser uma solução completa. Por isso, quem faz tratamento também tem muito a se beneficiar de todo o sistema de gerenciamento de vida indistraído. Bruno, e se eu não conseguir assistir as sessões no horário e no dia que ela acontece na semana? Eu tenho como assistir a sessão depois? É lógico que sim. Na verdade, hoje tudo acontece no mesmo lugar. Dentro do Indistraflix. Lá você vai ter acesso a todos os links das sessões ao vivo, bem como as gravações de todas as sessões, mas mais do que isso. Lá você também acessa a Comu. Que é como carinhosamente a gente chama a nossa comunidade. E é justamente na Comu que você prova a realização dos desafios que você cumpriu. Os desafios que a gente passou na sessão da semana do Indistraído. Ou seja, é justamente lá na Comu que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você, digamos, passa o recibo dos desafios que a gente tá fazendo constantemente. E é justamente por isso que a interatividade ela acaba acontecendo de maneira natural e muito mais intensa entre todos nós. E é justamente esse compartilhamento com outras pessoas que passam pelos mesmos desafios que a gente que faz com que a gente se sinta muito mais motivado a se levantar sempre que a gente cai de alguma forma. Inclusive, o nosso lema dentro dos Indistraíveis é a construção que a gente realiza por aqui ela não é sobre não cair. E sim sobre se levantar cada vez mais rápido e melhor. E isso aqui que você já aprendeu sobre o método Indistraível e sobre como os Indistraíveis funcionam é só um pedacinho do que a gente oferece pra vocês lá dentro. O método Indistraível ele possui ferramentas específicas pra ajudar você com a formação e até mesmo a escolha que é muito importante dos hábitos Indistraíveis mais importantes pra você que vão ser essenciais pra melhora da tua performance. Além de você ter técnica de concentração e de foco que a gente aplica junto em salas de vídeo pra gente poder realizar as nossas tarefas do dia a dia compartilhando parte do nosso PAD do nosso plano de ação diário uns com os outros e conseguindo dessa forma realizar muito mais. O que que você ganha entrando pros Indistraíveis? Por um acesso de seis meses você ganha as sessões dos Indistraíveis ao vivo que acontecem uma vez por semana que possuem aproximadamente uma hora de duração do conteúdo depois eu respondo as perguntas de vocês você ganha acesso a nossa comum a comunidade dos Indistraíveis aonde você interage com a gente quando você cumpre os seus desafios que envolvem as tarefas que você precisa realizar na tua própria vida e quando você realiza também os hábitos que são essenciais pra tua melhor performance e sabe o que acontece? Você ganha por isso é isso mesmo dentro dos Indistraíveis você ganha pontos que são as nossas estrelas e elas possuem cores diferentes essas cores elas dependem do quanto você transformou os teus próprios resultados e você pode trocar essas estrelas por vários prêmios sendo que o mais cobiçado deles é uma hora de sessão individual VIP comigo que eu ajudo você com os teus problemas específicos e evidentemente você vai ter acesso e você vai poder participar com a gente de todos os desafios que acontecem nesse período isso porque a metodologia dos Indistraíveis ela é baseada na execução durante as sessões dos Indistraíveis a gente aprende as técnicas e as ferramentas que vão ajudar a gente a se organizar melhor a focar no que de fato é importante pra gente a se disciplinar pra conseguir alcançar os nossos objetivos e concluir aquelas tarefas que a gente procrastina justamente através dos desafios que você aplica que você constrói você desenvolve essas habilidades a gente não pode esquecer que o principal sintoma de um TDAH adulto é a habilidade executiva ruim e é exatamente por isso que a metodologia dos Indistraíveis é toda voltada pro processo de execução de realização além disso você também vai ganhar de bônus acesso a uma outra sessão que é uma sessão de perguntas e respostas que acontece toda semana pela manhã na qual eu mesmo respondo as perguntas de vocês ao vivo em vídeo tomando café da manhã junto com vocês isso mesmo tomando café da manhã junto e online nesse nosso encontro que acontece toda semana chamado de resgate ele tem esse nome porque ele foi criado justamente pra ajudar aquelas pessoas que ai eu me sinto perdida ai eu tive uma desregulação aqui ai eu queria realizar uma retomada eu tô voltando de um período aqui de desregulação muito grande ou de uma paralisia significativa e ai eu tô lá justamente pra poder ajudar essas pessoas respondendo as perguntas delas o resgate ele não é obrigatório ele é um extra inclusive informal uma sessão super informal pra quem precise que é estar ainda mais próximo dos Indistraíveis além disso você também ganha de bônus a gravação de todas as sessões sejam as sessões dos Indistraíveis ou sejam as de resgate todas elas ficam disponíveis logo em seguida no próprio Indistraflix mas pera que tem uma sessão extra que a gente oferece pra vocês e que ela é sempre muito elogiada pelos Indistraíveis que é a sessão nosso Indistraível nessa sessão você convida os teus familiares e os teus amigos as pessoas que amam parte ali do teu convívio pessoas que você ama e que amam você pra elas poderem entender um pouco mais sobre como o cérebro o TDAH funciona e quais são as implicações disso no comportamento de uma pessoa com TDAH principalmente no que se refere aos relacionamentos mas mais do que isso eu ajudo as pessoas com soluções específicas pra que os relacionamentos em geral melhorem nessa sessão você que se tornar Indistraível não vai poder participar porque ao final dessas explicações que eu dou eu abro pra perguntas pra que os familiares e os amigos se sintam à vontade ali pra fazerem a pergunta que eles acharem necessária sem receio de que eles estejam sendo assistidos ao vivo ou até mesmo que o Indistraível tenha acesso àquela gravação pra que esses familiares eles possam abrir os seus corações e fazer as perguntas honestas mesmo aquelas que vão possibilitar eu ajudar essas pessoas com soluções específicas que vão de fato ajudar de maneira significativa os relacionamentos em casa e assim logo que entrar imediatamente você já tem acesso a um conjunto de mentorias exclusivas que nós fizemos com profissionais que são especialistas nas suas áreas e respeitadíssimos dentro da comunidade TDAH muitos deles inclusive são TDAHs eles mesmos psiquiatras nutricionistas neurologistas educadores físicos todos eles falando sobre os desafios que a gente enfrenta por conta do TDAH em cada uma das áreas e dando dicas preciosas e valiosíssimas pra gente poder seguir essa jornada e acredite se puder a gente oferece algo ainda mais inacreditável dentro dos Indistraíveis a gente tem todos os dias em horários variados a gente tem as sessões de Pomodoro Indistraível que são sessões que a gente utiliza a nossa técnica de Pomodoro Indistraível que foi uma técnica adaptada por mim da técnica original e que funciona numa sala onde todos nós compartilhamos uns com os outros os nossos planos de ação diário e a gente executa juntos as tarefas que a gente precisa com as nossas câmeras ligadas os microfones desligados com o cronômetro na tela que faz com que a gente possa ter descansos programados e blocos de foco total e quando você entra para os Indistraíveis você vai receber uma mensagem da nossa equipe de suporte que vai ajudar você com o que você precisar não só para você se situar melhor no momento em que você entra nos Indistraíveis mas mais do que isso ajuda você com o que você precisar ao longo da tua jornada e você fica com o contato do nosso suporte salvo na agenda do teu celular porque em qualquer momento que você tiver qualquer dúvida você aciona o suporte e tem mais a gente tem um grupo exclusivo e silencioso evidentemente dos Indistraíveis no WhatsApp que informa você de todos os acontecimentos importantes lembrete de dia de horário da sessão para que você não possa perder absolutamente nada do que acontece nos Indistraíveis e receber o link para comum para poder acessar ao vivo as sessões e deixa eu te falar eu já fiz uma pesquisa sobre quanto deveria custar uma experiência mais ou menos como essa que a gente criou formatou e oferece para vocês nos Indistraíveis eu tive a triste surpresa de ver que não tem nada que seja nem remotamente parecido por aí muito pelo contrário muita gente tenta copiar o que a gente faz achando que sabe o que a gente faz mas como a gente está sempre inovando também inevitavelmente essas pessoas sempre ficam infinitamente para trás e deixa eu te falar igual aos Indistraíveis não tem não existe nenhuma experiência de aprendizado ela é tão prática ela é tão interativa ela é tão poderosa quanto a dos Indistraíveis que é onde você aprende o método Indistraível e você aplica ele na tua vida mas eu consegui comparar com outros cursos de um monte de gente que ensina até coisas que eu discordo completamente como por exemplo falar que a técnica daquela pessoa ajuda você a não precisar de remédios algo que na verdade só pode ser determinado pelo teu médico isso sem falar que muitas vezes alguns desses cursos quando você consegue terminar algum deles que já é difícil raramente ajudam você a colocar as coisas em prática e você acaba esquecendo tudo aquilo que você com muito esforço precisou se dedicar pra aprender e ó alguns desses cursos vão te prometer um bocado e vão te cobrar 3, 4, 5 mil reais e te deixar na mão quando você precisar de ajuda na execução daquilo que você aprendeu eu criei uma experiência de aprendizado que não custa 3 mil nem 4 mil nem 5 mil reais que não te deixa na mão e te dá um resultado muito mais transformador do que esses aí que você inclusive já deve ter testado já deve ter feito quando você cumpra um desses cursos por aí você vai gastar um dinheiro que muitas vezes você nem tem pra um resultado que definitivamente não vai valer o teu investimento já nos indistraíveis pra um acesso de 6 meses você paga 997 reais quase mil reais você pode dividir em até 12 vezes de 99 reais e 70 centavos simples ultra eficiente e ainda é barato e tem mais se durante um período de 7 dias você achar que os indistraídos não é pra você a gente devolve teu dinheiro na mesma hora sem relação e sem rodeio então agora você só tem duas escolhas ou você usa a experiência que é comprovadamente forte e eficiente que um monte de gente tá usando e tá transformando a própria vida ou então a partir de hoje toda vez que você procrastinar toda vez que você se sentir paralisado sabendo que tem um monte de coisa acumulada pra fazer e eu sei que você vai ficar muito inseguro com isso você vai pensar eu não sei direito como começar a fazer isso tudo aqui ou então será que é isso mesmo que eu devia tá fazendo agora será que a minha vida deixou de ser interessante em algum momento e eu não vi toda vez que você se pegar procrastinando enrolando com a tua ansiedade lá em cima você vai lembrar cara eu podia tá contando com a ajuda dos indistraíveis contando com a ajuda de uma comunidade inteira pra sair dessa situação e ainda conseguir ser premiado com isso e é por isso que os indistraíveis ele é esse jardim fértil fértil e poderoso pra poder te motivar você pode ser a pessoa que tem o maior potencial do mundo mas se você não tiver um sistema pra executar o que você precisa esse potencial ele não vai te servir de nada os indistraíveis ele inverte a lógica normal ele tira um peso brutal das tuas costas porque você não fica naquela obrigação de ter que continuar o curso de onde você parou pra poder seguir não toda semana tem uma sessão nova e a vida é sempre daqui pra frente os maiores cientistas estudiosos do cérebro humano e do nosso comportamento das nossas funções executivas e dos nossos hábitos todos eles desenvolveram uma série de estudos de experimentos que ajudam muito a gente a entender melhor como é que a gente pode utilizar esses resultados pra poder criar estratégias que funcionem pra gente no dia a dia e fazer com que a gente se torne mais produtivo isso sem falar nos cientistas que se dedicaram a estudar o cérebro hiperativo o cérebro TDAH e a entender exatamente o funcionamento desse cérebro e combinar os resultados sobre a formação de hábitos e a como melhorar as nossas funções executivas com os resultados de como o cérebro hiperativo TDAH funciona eles são a base de todas as técnicas e de todas as ferramentas que eu criei e que eu conectei dentro do método indistraível por isso esse método é muito poderoso e o que está diante das tuas mãos agora é essa oportunidade eu não arriscaria não pagar pra ver então se você quiser entrar dentro dos indistraíveis ter acesso a essa metodologia exclusiva e a essa abordagem pedagógica única radial interativa e voltada pro aperfeiçoamento das tuas funções executivas eu vou te convidar pra clicar aqui no link aqui embaixo e se tornar indistraível e se você entrar pros indistraíveis ou seja comprou o teu acesso aos indistraíveis eu quero que você vá lá no meu instagram abra o inbox e fale assim Bruno eu entrei pros indistraíveis porque eu quero te conhecer eu quero saber quem é você que acabou de entrar pra nossa comunidade acabou de entrar pros indistraíveis beleza é isso um abraço e bem vindos aos indistraíveis todos os indistraíveis